Oi, boa noite, boa noite, muitas pessoas vão chegando, vou me apresentando, eu sou professora Tatiana Tereza, professora de história, mestre em história, esse é o tempo de história, e a gente está na nossa penúltima noite das lives da consciência negra, amanhã nossa última live da consciência negra, com a convidada que é a psicóloga Roberta Massot, que vai falar sobre a importância da psicologia para as vidas negras, e ontem a gente teve uma live maravilhosa com a professora Liliane Tereza, não é porque ela é minha irmã, mas foi uma live irretocável, que ela falou sobre o empreendedorismo da mulher negra e o empoderamento pela arte, foi uma live muito, muito bacana, lembrando que todas as lives pessoas estão salvas no Instagram do Tempo de História, tanto no IGTV quanto no feed, então dá para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir, na hora, poderem assistir posteriormente. E hoje o convidado é o professor Wallace Videus Barbosa, que vai falar a respeito da capoeira como patrimônio cultural, e eu vou falar rapidinho aqui a respeito do professor Wallace, ele que é pós-doutor em antropologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, aonde ele fez pesquisas a respeito das danças tradicionais, tanto indígena quanto afrodescendente da Costa Tica, ele é doutor em antropologia pelo Museu Nacional, que é da UFRJ, ele é mestre em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ e é graduado em psicologia pela Universidade Federal Fluminense. E o professor Wallace seria professor e pesquisador do Departamento de Artes da UF, ele dá aula tanto no curso de produção cultural quanto na pós-graduação também, e ele já foi curador do Museu Janete Costa, de arte popular, foi diretor do Museu do Ingá, aqui de Niterói, e ele foi o coordenador do inventário da capoeira. E aí a gente chega na questão da nossa live, porque ele preparou, ele coordenou o preparo do dossiê, que foi utilizado para o apresento da capoeira pelo IPHAN. E eu vou convidar o professor Wallace para a nossa live para a gente começar a conversar sobre essas características. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está entrando por aí, muito obrigada pela presença. Boa noite, Wallace. Boa noite, Tatiana. Boa noite, boa noite a todo mundo, é um prazer imenso estar aqui, imenso. Agradeço muito o convite. Eu que lhe agradeço, assim, é um prazer enorme poder conversar com você, quanto tempo, né, que a gente não conversa. E uma curiosidade, assim, sei que você é uma pessoa super ocupada, né, para você conseguir encaixar na sua agenda, você faz mil coisas no tempo, mas uma curiosidade é que você foi o primeiro convidado oficial da live, assim. E por essas razões que a nossa avó filosofia não explica, quando eu estava conversando com a minha irmã, né, falando sobre a minha vontade de fazer as lives, das pessoas que eu queria chamar, por quê, os temas, aí eu estava falando a respeito, né, da sua pesquisa, que você coordenou o dossiê, o inventário da capoeira, aí quem é que comenta, que curte tanto o Instagram quanto o YouTube do Tempo de História? O senhor, doutor, 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 isso é um sinal de Deus, é a minha deixa, para eu poder, né, com a cara de pau, convidar ele para conversar. Isso, não, achei muito legal a iniciativa do canal. E assim, é, contextualizando um pouco, né, achei muito legal o formato. Porque assim, a ideia, eu sempre quis fazer essa, eu tinha sempre esse projeto em mente, para levar para a escola, né, mas só que na escola, seria muito interessante, mas essa questão de agenda, a própria rotina da escola é uma questão mais complicada. Então, por um lado, essa pandemia, esse momento louco que a gente está vivendo, eu, de certa forma, consegui, por essa questão, né, digital, essa questão, né, dessa tecnologia, conseguir trazer as pessoas, pessoas extremamente interessantes, como você, para conversar um pouquinho, né, sobre questões que, na verdade, são muitas inquietações que eu tenho, assim, né. Então, acho que é legal partilhar isso. Mas, assim, só dando uma outra, trazendo uma outra curiosidade, para as pessoas que não sabem, o professor Wallace foi o primeiro chefe que eu tive na vida. Foi muita honra, né. Porque quando eu... Olha o estilo luxuoso. Quando eu fazia o mestrado na UF, eu lembro que o meu orientador, que foi o Humberto Machado, ele perguntou se eu queria, né, trabalhar, obviamente, né, que mesmo fazendo faculdade pública, a gente sabe que a gente gasta muito dinheiro com faculdades. E eu fui trabalhar para um contrato temporário, e ainda no setor administrativo, né, no GAT, que é o Departamento de Arte da UF. E chegando lá, o professor Wallace era minha chefia imediata, ele era o chefe do departamento na época, e me recebeu, assim, de uma forma muito generosa. Eu lhe agradeço. Imagina, uma menina que não sabia absolutamente nada de, né, de questão de secretaria. E tanto você... Eu me lembro que você ia sempre com aquela sua pipoca doce, né, aquela da... Sim. Saco plástico rosa, não sei se você come ela ainda hoje. Sim. Hoje em dia eu não como tanto por causa do açúcar, né, que o metabolismo vai ficando meio lento, assim, mas eu ainda gosto muito. Que é aquela pipoca de canjica, né. É legal. E assim, não só você, mas todos os professores do GAT sempre foram muito, muito gentis comigo, os alunos também, as reginas, né, secretárias que coincidentemente tinham o mesmo nome. E você pegou a única época que eu fui chefe de alguma coisa mesmo, porque minha carreira sempre foi lá docente, né, de sala de aula, e realmente a gente foge um pouco dessas tarefas administrativas, mas há uma espécie de revezamento interno. E aí caiu, e quando você foi pra lá, justamente foi na época que eu tava, né, junto com o nosso saudoso frio, né, que nos deixou a coisa de um ano, e... Mas é isso, né, bola pra frente, né, Tati? Então eu tive sorte. Tati, agora eu vou te chamar de tarde, se você me permite ficar mais à vontade. Por favor. E aí a gente chega na nossa live, né, porque na época que eu tava no departamento, você foi convidado pra coordenar o inventário da capoeira. Eu me lembro que você também muito gentilmente, né, me convidou, mas eu tava enlouquecida com o mestrado, eu sabia que eu não ia dar conta da... Mas mesmo assim você me ajudou muito, com algumas referências que foram muito importantes, como as do José Eugênio Libano, que depois eu conheci na Bahia, pessoal, viu isso. Ah, que bacana, que bacana. A primeira, você que me apresentou, Capoeira Escrava, que foi ótimo pra orientar muitas questões do dossiê, do inventário, né? E assim, quando eu penso na live, assim, não é pra gente falar exatamente dos pormenores da capoeira, que uma questão que é, com um olhar mais de historiador, assim, que eu vejo é esse reconhecimento da capoeira, né, como um patrimônio cultural, que eu acho que é muito, muito interessante. Só, né, fazendo uma contextualização histórica rápida, por conta da proposta da live ser pra alunos, se a gente for pensar, Capoeira, como várias manifestações culturais, né, de matriz africana, sempre foi muito perseguida, né, pelas autoridades, assim, havia toda uma legislação, né, se a gente for pensar no Brasil independente, desde o Código do Império, de 1830, criminalizando a capoeira, mesmo quando o Brasil deixou de ser império e passou a ser república, em 1890, mais uma vez, o Código Penal criminalizava a capoeira, e só nos anos 40, né, que a capoeira é descriminalizada. E num momento que também é bastante significativo, porque nos anos 40, a gente está falando da Era Vargas, durante o período ditatorial da Era Vargas, que você tem um Estado com uma legislação, uma Constituição de caráter fascista, mas que não deixa de ser um governo populista e paternalista, né, e eu acho que isso também responde muito, é, que, quando eu penso nessa situação de Vargas saber lidar, conciliar os anseios, as reivindicações do povão, né, e trazer esse povo pra perto dele, tendo em vista que foi um governo golpista, né, que não chegou pelo voto popular. E... Tem um aspecto aí que eu acho que dá essa liga, que é o nacionalismo, né, um discurso nacionalista. Sim, sim. E, assim, e o Código, então, Penal de 1940, descriminaliza a capoeira, que passa a ser vista como o esporte nacional, né, genuinamente brasileiro. E tem essa discussão no inventário, né, se a capoeira teria nascido na África, se é brasileira com os escravos que fugiram para os quilombos, quilombolas, ou se é indígena. E isso me faz lembrar também de um artigo que eu li na Superinteressante, muito tempo atrás, que tinha o subtítulo, né, dentro do artigo, falava que a capoeira seria um casamento africano com um batismo indígena, né, tupi, melhor dizendo. E eu acho que é meio isso, né, porque eu me lembro que essa matéria falava que a capoeira, a junção de tudo isso se deu no Brasil, né, no sentido que o Benimbau teria vindo da África, da costa da África do Benin, a luta ou a arte marcial teria vindo mais de Angola, dos Bantos, e recebe o nome indígena, né, capoeira no sentido de descampado, né. E batiza, né, é batizada com o nome indígena, né. Então eu acho assim, é genuinamente brasileira que essa junção toda se dá aqui. E eu fico pensando também, assim, nessa questão da capoeira ser descriminalizada na Era Vargas, que os capoeiristas eram um grupo atuante, né, desde, antes lá no Império, né, dos grupamentos que foram alistados para a Guerra do Paraguai, de homens negros lutando na Guerra do Paraguai, que os capoeiristas se encontram, ou ainda na atuação já na República, no momento das eleições, que eles têm uma atuação. Então eu penso, é bastante simbólico o governo Vargas meio que trazer esse grupo para junto deles. E eu acho mais simbólico ainda que o tomamento da capoeira ter se dado num outro governo populista, né, de um caráter um tanto quanto nacionalista também, que foi durante o governo Lula. E aí chegamos ao senhor, que foi responsável por organizar esse inventário. Então, assim, para passar já a palavra para você, assim, eu queria que você falasse um pouco como foi o seu encontro com a capoeira, né. Como se você era capoeirista, se você é capoeirista, se você foi batizado, se você tem cordão na capoeira, se tem nome capoeira. Porque pelo seu histórico, né, obviamente pelas suas titulações, suas pesquisas antropológicas, já seriam suficientes, né, mais que suficientes para você coordenar o inventário. Mas eu queria saber essa sua ligação com a capoeira em si. Então, muito obrigada, a palavra é sua. Na verdade, quando você me pergunta, assim, né, de como a capoeira entrou na minha vida, aí depois, se eu sou capoeirista e finalmente se eu sou batizado, são três perguntas dentro de uma. Eu vou tentar responder as três. A primeira, assim, ela entrou na minha vida no ano de 2000. Eu já era professor da UF, do Departamento de Artes, e eu ajudava, eu coorientava um rapaz que estava fazendo sua dissertação de mestrado sobre capoeira, mas sobre o aspecto, assim, a capoeira como globalização, como elemento da cultura brasileira que se expande. Ele estava querendo fazer uma discussão em torno disso, que é muito importante, né. A capoeira é uma das expressões responsáveis hoje, em grande número, pela difusão da língua portuguesa, né. As pessoas lá fora querem aprender as canções, o sentido, né. Então, aí, quem era esse aluno era o Carlo Alixano, mestre Carlão. E o mestre Carlão, ele tinha conexões com a capoeira angola, com o grupo GK, grupo de capoeira angola Pelourinho, onde tinha lá, tem até hoje o mestre Moraes, né, que era uma referência, é uma referência até hoje em capoeira angola. O mestre Moraes morou muito tempo no Rio, em Duque de Caxias. Então, ele tem toda uma influência também na capoeira carioca, sabe. Então, toda a expansão da capoeira angola, de... Desculpa, eu já estou entrando em capoeira angola. Não, não, por favor, por favor. E se deveu muito ao mestre Moraes também. E aí, o que que acontece? Em esse ano de 2000, havia uma ocupação no Casarão, que era ali perto da Cantareira, e o mestre Carlão fazia oficinas de capoeira junto com o pessoal ali das comunidades, ali do lado. E aí, ele resolve, num mutirão, todo mundo muito engajado, fazer o primeiro encontro nacional de capoeira angola, em Niterói. E aí, o grande patrônio era o mestre Moraes, que a gente conseguiu, o Carlão era muito empreendedor, e a gente conseguiu passagem pra trazer o mestre. O mestre com a sua esposa e seu filho ficou aqui, deu as oficinas, foi um sucesso. E ali, aquilo foi o meu primeiro encontro, que aí eu encontrei o Casarão, eu vi todo o movimento ali da capoeira, a comunidade. E eu já encontrei a capoeira pela capoeira angola, porque eu tinha muito aquela impressão, né, da capoeira mais ligada à capoeira regional. E aí, quando eu descobri toda aquela liturgia, todo aquele, né, aquele sentido mais ritualístico, né, daquela capoeira, eu fiquei encantado, fiquei encantado, comecei a frequentar, né, acompanhar e tudo mais, até que chegou a mim um outro rapaz também, com capoeira, que era o Davi Bassu, mestre Bujão. Esse foi meu, de fato, meu aluno, né. E aí o mestre, o Davi, me levava pras rodas, e ele tinha muito interesse no mestre russo de Caxias, e eu passei a frequentar as rodas do mestre russo lá em Caxias, fiquei amigo do russo, da sua família. Então, aquilo pra mim, Tati, abriu, assim, todo um leque, né, de possibilidades, e ela entrou dessa forma. Agora, se eu sou capoeirista ou não, eu lembrei daquele corrido da capoeira, que é muito revelador, e é citado pelo Muniz Sodré, no livro Corpo de Mandinga, né, que é sobre o mestre Bimba, que é mais ou menos assim, Oi, sim, 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 oi, não, não, não. E isso parece que resume o espírito da capoeira, esta plasticidade de algo que pode ser e pode não ser, é e não é ao mesmo tempo. Isso é de uma sabedoria, né, é uma coisa incrível, né. Então, eu te diria que eu sou e não sou. Eu não sou porque eu não jogo capoeira, eu tentei já, sou muito desajeitado, assim. Teve um ensaio de um espetáculo, A Água de Bebê, que fez parte lá dos trabalhos do inventário, e foi lá em Duque de Caxias, no teatro, né, lá da Praça dos Libertadores. E aí, no ensaio, eu tive que entrar compulsoriamente na roda, fazendo uma oficina, estava o meu colega Maurício Barro de Caxias, que hoje está dando aula no UERJ, ele era o capoeirista da dupla, nós coordenávamos o inventário, né, eu sendo coordenador principal, e ele sendo subcoordenador, e ele era o cara, assim, que entrava nas rodas, em todo encontro que a gente fazia, havia essa necessidade de interação corporal, né. Sim, sim. Então, isso foi muito legal, eu agradeço muito ao Maurício por ter, né, sido esse braço direito, no meu caso, esquerdo, que eu sou canseiro. Somos. É, e aí, por último, então eu te diria que, sim e não, por quê? Porque eu conheci um cara, Tati, lá em Salvador, um mestre, que ele foi uma referência no inventário da capoeira, o mestre Curió. O mestre Curió é uma pessoa especialíssima, para você ter uma ideia, quando o Gil, ele foi fazer uma apresentação em Genebra, em protesto contra aquele embaixador que foi morto, né, da ONU, brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello. Isso. Ele levou, ele quis levar um capoeirista junto com ele, isso o mestre Curió me contou. E aí o mestre Curió não queria ir sozinho, e concedeu a oportunidade ao mestre Moraes de acompanhá-lo. Você sabe que os capoeiros têm uma autoestima bastante resolvida, vamos dizer assim, né. Então ele convidou e o Moraes foi. Então você imagina o que deve ter sido isso, um tributo ao embaixador, e uma pequena roda ali, um pequeno jogo de ginga entre esses dois mestres, essas duas referências. E o mestre Curió, ele é uma espécie de intelectual orgânico, no sentido lá do Antônio Gramsci, né. É um cara que ele é do corpo, é da carne, é da rua, mas ele pensa, né. Ele reflete, ele percebe os dilemas e a importância da capoeira. Então, muita coisa eu poderia falar, poderia ficar horas falando do mestre Curió. Mas ele que foi o Diego que disse pra mim, eu falei, não, mestre, eu tava meio que saindo pela tangente em alguma questão que a gente tava discutindo, e ele falou, não, mestre, que eu não sou capoeirista. Ele falou, engano do senhor, o senhor é capoeirista, assim. Porque a capoeira tá muito mais aqui do que no corpo. Nossa! Um cara, assim, aí, eu vou discutir com o mestre. Exatamente, se o mestre Curió falou, você é capoeira. E eu também posso lembrar, assim, de um filme que eu assisti há muito tempo, um documentário feito pelo Gilberto Gil, a respeito de Pierre Verger, né. E que é um homem branco, europeu, né, que sempre trabalhou com a questão étnica, né, e africana, e eu achei muito interessante nesse documentário, que foi, eu acho que uma das últimas entrevistas que ele deu, que ele tava com a saúde bastante debilitada, mas que falava justamente isso, que o Pierre Verger, ele, se eu não me engano, porque me desculpem, né, as pessoas, se eu falar alguma coisa, um termo errado, mas eu acho que o termo era babalorixá, depois sagrado babalorixá. Pierre Fatumbi Verger, ele adotou o nome, né. Pierre Fatumbi Verger. E o mais impressionante, que no documentário, ele falava que ele nunca acreditou no transe, né, da religião, né, eu acho meio isso, assim, você é um capoeirista que não tem, talvez, a questão prática, né, do jogo, mas aí você não deixa de ser, né, eu acho maravilhoso, maravilhoso, acho que vê essa associação. É, a minha diferença é que eu acredito no transe, é uma diferença. Você vai, vai, Alex, você vai. É, e é engraçado, foi o mestre, mesmo o mestre curioca, que me disse que eu era capoeirista, que me disse que eu era negro também, olha que coisa interessante. Isso vai ser lá o final da nossa conversa. Sim, sim, sim. E, por último, a questão do batizado, isso é super importante também. Por quê? Porque o batizado foi uma instituição que foi criada justamente nesse momento aí que você falou, nacionalista do Getúlio. A capoeira, ela foi incorporada daquele empenho nacionalista como um esporte nacional. Mas veja bem que ela foi domesticada, né, ela foi levada para ser praticada entre quatro paredes. A coisa do cordel é meio que uma importação, né, hoje se fala muito de apropriação, do kimono, da coisa das faixas do judô, né. E ele, o mestre, né, inventou uma série de sequências, né, ritmadas, de aprendizado. Houve toda uma pedagogia que foi criada. E veja bem que ele abdica do nome da capoeira, né, ele dá o nome de ginástica regional baiana. Então, tudo isso parece que há um empenho civilizatório, né, para tornar aquela prática, que era uma prática marginal, em algo que passa a ser a nossa luta marcial, né, vamos dizer assim. Então, tudo isso concorreu, né, para, inclusive, institucionalização do batizado. E que hoje é ressignificado, hoje a própria capoeira angola também faz o batizado. Mas o que é interessante o batizado? É que no batizado você ganha um nome, né. E aí, de novo, sim, 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 não, não, não. Porque eu não fui batizado, mas a capoeira me deu um nome. E sempre um nome jocoso, né, você vê os mestres. O mestre formiga dá a impressão de um bichinho pequenininho, enorme, né. O mestre de dois cruzeiros, às vezes não vale nada. Então, é uma série de nomes jocosos. E me deram o nome do comandante Washington. Ou seja, comandante, comandante como aquele que não comanda nada, né. E o Wallace, né, o Wallace é tão estranho como Washington, né, nesse sentido de alienígena. Sim, sim, sim. Então, muito legal isso, assim, é... Sim, sim e não, não, né. Mas quando você ganha um nome, você é batizado. Em muitos contextos, ganhar um nome jocoso, principalmente, é fundamental, né. Eu lembro da roda do mestre russo, aí, rapidamente, numa época que era na rodoviária do Duque de Caxias, e era aberta. Uma roda aberta é um negócio muito difícil de você conduzir. Você tem que... Porque uma roda aberta é aberta. Então, agora, a própria roda, ela tem uma dinâmica, né, ela tem um termômetro, né, o mestre, a bateria, são fundamentais pra regular o termômetro da roda. Mas a roda aberta é aberta. E tinha um rapaz, um garotinho, né, em situação de rua, que tinha um dos olhos, ele era perfurado. E era um garoto, assim, invisível na rua, né, dentro daquele contexto de Caxias da rodoviária. E ele, de vez em quando, ele jogava. E quando ele entrava na roda, ele tinha um nome, Lampião, Lampião, porque ele tinha um olho perfurado. E o Lampião jogava, e o Lampião ali tinha um nome, veja, então, quer dizer, as pessoas olhavam pro Lampião, viram o que ele tava fazendo, e ele tinha um nome. Então, quer dizer, a roda, a importância que a roda tem pra vida de uma pessoa, né, assim, nessas condições. E, bom, é isso, assim, eu tô falando já muito, né, a gente quer ter que passar pra segunda pergunta. Nada, mas, assim, eu acho interessantíssimo, né, porque se a gente for pensar nas trajetórias das redes, sociabilidade, né, em volta dos negros, dos afrodescendentes, essa questão de dar visibilidade, de dar uma ressignificação pra vida daquelas pessoas, de criar um universo, às vezes, um universo paralelo, no sentido, não, assim, no bom sentido da palavra, digamos, eu acho, assim, interessantíssimo, né. E, assim, seguindo as nossas perguntas, né, e como é que foi essa coordenação do inventário em si? Assim, que eu vi que foi um projeto grande, né, interdisciplinar, com pessoas de várias áreas, interestadual, né, porque, assim, foram três estados principais, Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e como é que foi essa dinâmica da coordenação do inventário em si? É, o... A dinâmica do inventário se deu da seguinte forma, eu fui procurado por um professor do Museu Nacional, chamado Antônio Carlos Souza Lima. O professor, ele coordena um laboratório em que eu fazia, eu estava vinculado como pesquisador, que era o Laboratório de Étnodesenvolvimento, o LACED, lá do Museu Nacional. Porque, durante a minha pesquisa, eu atuei em alguns GTs, grupos de trabalho de demarcação de povos indígenas no Nordeste, tinha uma vinculação mais institucional. E o Antônio Carlos sabia, tinha notícia do trabalho do Carlão, do Carlos Alexandre, desse que defendeu lá na USP. Como ele sabia que eu era do programa, que eu era alguém próximo, né, do Carlão, ele simplesmente me convidou para conversar e me perguntou se eu toparia fazer o inventário, porque era um desejo do ministro Gil. O ministro tinha uma série de itens, de bens imateriais que ele queria registrar, né? E aí entra o meu primeiro reparo, tá, Tatiana? Porque, assim, você me colocou assim, como é que foi a experiência do tombamento? Porque você teve a gentileza de me mandar, né, com antecipação, as perguntas que você faria, isso daí é de uma amabilidade sem par. E aí você fez a pergunta, assim, como foi e como os capoeiristas viram o tombamento. Sim, 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 sim. E eu mantive o tombamento, porque isso vai render caldo aqui para a gente, né? Ótimo, ótimo. Porque, inclusive, tem a ver com a coisa. Mas, na verdade, não foi um tombamento. Por quê? Porque o tombamento a gente usa para bens de pedra e caldo. Ou seja, aqueles bens materiais, como igrejas, conventos, prédios. Então, esse é o tombamento. O tombamento é uma iniciativa do Estado, através do seu órgão, né, especializado, que é o FAM ou o INEPAC, ou seja lá. Aqueles órgãos que olham um prédio, vê ou não, aquele prédio, ele está em ruínas, é um prédio histórico, então a gente vai tombar. Aí você, né, isola o prédio, desapropria, não sei o que, vai fazer a restauração e vai depois instaurar um protocolo de uso. Você vai dizer, ó, não pode haver isso, tem que haver aquilo, não sei o que, papapá. Ou seja, isso é o processo de tombamento que é vigente até hoje, se tratando de bens móveis. Só que, no ano de 2000, ainda no governo FHC, quando o ministro da Cultura do VEFOR, se lançou o decreto que institui o reconhecimento dos bens imateriais. Ou seja, não são bens palpáveis, como um convento, uma igreja e tudo mais. São bens imateriais. E você não vai tombar, por quê? Porque a gente leva em conta que todas essas expressões, elas estão, né, dinamicamente se transformando e você não tem como tombar uma expressão dessa natureza. como o caso da capoeira, o do jongo, o, né, do recôncavo, o do frevo, né, das baianas, do acarabé. É, das baianas. Você encontra, no momento, aquela expressão e aí o Estado tem um compromisso de registrar aquele bem. Registrar aquele bem. E a partir do registro daquele bem, o salvaguarda. Ou seja, para que aquele bem, ele tenha uma certa longevidade, que ele tenha uma certa, né, uma certa sobrevida, no caso, de bens que estão ameaçados. Ou não, bens que precisam ser fortalecidos. Então, por que eu estou fazendo essa distinção? Porque aqui já não se fala mais em tombamento, né, já vai se falar em registro, né, de bens imateriais. Ou seja, o reconhecimento pelo Estado de que uma expressão é um patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso país. Então, a gente tem vários. O primeiro foi esse que você mencionou, das baianas do Acarabé. Bom, esse decreto, ele regula, né, a forma desse reconhecimento. E ele diz o seguinte, que o bem de natureza imaterial, ele necessariamente, ele tem que ser colocado em um dos quatro livros dispostos, né, no decreto. Que é o livro dos ofícios, dos saberes, o livro dos lugares, o livro das festas e das celebrações, e o livro das formas de expressão. Então, se a gente fosse dividir os bens, a gente poderia dizer o frelo, o samba, a forma de expressão. O livro dos lugares, aqui é a cachoeira de Arauque, lá dos índios do alto Amazonas. Então, esse é um lugar, um lugar importante. O livro dos ofícios, aí você tem a baiana da Carajé, você tem o ofício dos meninos que tocam em cima das capelas do interior de Minas Gerais, né. E, finalmente, o que eu estava esquecendo, o livro dos lugares, dos hospícios, formas de expressão, e as festas e celebrações, como o sírio de Nazaré, né, festa de Santa Bárbara, e por aí vai. Então, quando um bem é reconhecido, você necessariamente tem que colocá-lo em um desses livros. E o que aconteceu com a capoeira? A capoeira, pela sua complexidade, pelas prospecções que nós fizemos, só, deixa bem claro, nós fizemos quatro encontros, dois no Rio, um na UF, dois em Caxias, um na Bahia, em Salvador, e o outro em Caxias. Nesses encontros, a gente... Wallace, você só, desculpa, desculpa te interromper, porque, assim, a imagem, para mim, está um pouquinho distorcida. Eu posso fazer o seguinte, eu vou te chamar novamente, para ver se melhora? Porque, assim, eu estou te ouvindo, está falhando um pouquinho, eu só vou fechar e te chamar novamente. Dá para ver se melhora um pouquinho. Gente, é porque eu não sei se vocês também estão sentindo, mas, assim, a imagem está um pouquinho congelando, assim, para mim. Eu vou chamar o professor Wallace novamente. Para ver se melhora um pouquinho a qualidade. Vamos lá. Melhorou. Melhorou? Ótimo. Melhorou, melhorou. Mas aí você estava falando do caso da capoeira, em relação a esses livros. Da capoeira. Isso. A capoeira, pela sua complexidade, ela foi escrita em dois livros. Foi o primeiro bem que foi escrito em dois livros. O livro dos ofícios, tendo em vista o trabalho do mestre de capoeira, o reconhecimento dessa figura do mestre de capoeira, que é aquele mestre para a vida, uma espécie de mestre griot, mestre de formação, de formação de conceitos, de valores, e de formação física também. Então, esse foi um lado, assim, que a gente tentou contemplar. E o outro é o da própria roda de capoeira. A roda como uma forma de expressão. Ou seja, a roda de capoeira é algo que você conhece. Você bateu os olhos, você viu, e você reconhece uma roda de capoeira. Seja ela em Estocolmo, em Salvador. Eu, por exemplo, eu vi uma roda de capoeira, eu tive a oportunidade, nessa trajetória profissional, tive a sorte, através do nosso colega, eu acho que você conhece, o professor Leonardo Guelman. Sim, sim. A gente fez um intercâmbio com São Tomé e Príncipe. E eu tive a oportunidade de ir duas vezes, em um intervalo de dois anos, a São Tomé e Príncipe. E, na primeira ida, eu cheguei lá no dia de finados. E fui para o cemitério. Parece natural, né? No dia de finados, você vai lá no cemitério. Sim, sim. Na verdade, eu fui para a igreja. O primeiro lugar que eu fui, a igreja estava aberta, estava vazia. Eu perguntei para o Coroinho, eu falei, onde estão todos? Eu falei, eles estão todos no cemitério. Hoje é dia de finados. Aí eu fui. Aí cheguei já no finalzinho, eram umas quatro da tarde, já estava tudo, o bispo já estava saindo e as pessoas foram visitar os seus parentes. E lá se tem o hábito de ficar, fazer um piquenique, tomar uma bebida e ficar ali, cantar um pouco, fazer companhia, aquele que se foi. E numa dessas, tinha um grupo que era uma roda de capoeira, dos meninos tocando, saudando o mestre que estava ali. Falei assim, uma coisa lindíssima. Cantando em português, porque eles falam português, né? Mas um português cheio de acento, cheio de sotaque. E eu fui chegando perto, chegando perto, fui meio que atraído, né? É uma. É impressionante isso, né? O som da capoeira. É. E aí eu fui chegando perto, aí cheguei um rapaz do meu lado, olhou assim e falou, Geraldinho Eugênio, não me lembro até agora do nome dele. Ficamos amigos. Você é brasileiro? Não. Eu vou me pegar, né? Lógico, um cara ali, estrangeiro, perto do meu amigo. Não é, do nada vai a roda de capoeira. É verdade. Isso me faz lembrar, você falando, essa questão da capoeira, da roda de capoeira ser inconfundível, né? Eu me lembro de uma situação de estar numa cidadezinha medieval na Bélgica, chamada Bruges, perambulando, turistando, né? E aquele som, né? Do Binimbal com os atabaques, né? Parece que vai te chamando. Gente, não é possível que eu estou ouvindo capoeira. Isso, isso. Na Europa, no meio de uma cidade, né? Características medievais. E era uma roda de capoeira com o mestre brasileiro, né? Então, essa questão que você falou, né? De uma certa internacionalização, né? Da cultura nacional, da língua portuguesa, é maravilhoso. É, maravilhoso. É. Esse é um aspecto da capoeira que é fantástico. E é um chamado mesmo, né? Quando toca o Binimbal, parece que você é chamado. E aí, então, por isso, a roda foi reconhecida com formas de expressão. Então, quando um bem, ele é reconhecido, um bem imaterial, isso passa a ter vigência a partir de 2003, a partir da gestão de Gil e tudo mais. Então, vários bens foram reconhecidos. Então, há um compromisso do Estado pelo reconhecimento, há o registro e as ações de salvaguarda. Então, todos os editais que hoje a gente vê saírem para mestres, não tenho dúvida que saem lá do inventário como as indicações necessárias para a salvaguarda daquele bem. O inventário que foi feito lá pelo DPI FAN em nível federal, mas que recula as ações de salvaguarda nos demais níveis do Estado. E mais, existe um prêmio, todo mundo sabe, que é Bienal, da Unesco, que é das obras-primas da humanidade. o Valongo recentemente recebeu esse prêmio e para um bem ser reconhecido como obra-prima da humanidade na Unesco, é necessário que ele seja reconhecido no seu próprio país. Então, mais uma razão para a gente ter meio que aprimorado a nossa política de preservação e salvaguarda dos bens imateriais. Então, foi isso. Agora, a segunda metade da pergunta diz assim, como os capoeiras receberam isso? Tendo em vista que já foi algo, como você disse, criminalizado, perseguido e agora virou patrimônio. Sim, sim. E a gente pode lembrar de exemplos como o samba, como as religiões de matriz africana e o próprio funk, que hoje oscila entre a criminalização e a patrimonialização. Verdade. os capoeiristas receberam de modo reticente, irônico, descrente. E a melhor exemplo que eu posso dar foi quando eu cheguei ao mestre Curió, uma das primeiras vezes, imbuído, né, daquele, puxa, e realmente, eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, eu fico muito feliz e naquela época eu estava muito feliz de estar assim, né, trabalhando, conversando com os capoeiras, que eu aprendi tanto com eles, assim, com as coisas que eu vivi e o mestre, com toda reverência, boa tarde, muito prazer, mestre Curió, é o mestre, estamos aqui por conta da universidade, do IFAM e tudo mais, e estamos promovendo o início dos trabalhos do inventário da capoeira. Aí ele olhou pra mim, né, assim, aí falou assim, meu filho, você acha que a capoeira morreu? Eu falei, não, mestre, e eu, não tinha, não, mestre, a capoeira está muito viva e tudo mais, eu falei, então, por que que querem fazer um inventário? claro, meu filho, é, maravilhoso, aí que diz, quando a capoeira, quando ele dizia capoeira mental, por que? Porque ela implica no deslocamento mental, você sai daquela, né, daquele seu quadradinho, não, oi, peraí, não, não, não é desse inventário que eu estou falando, né, esse inventário de alguém quando morre, né, você divide de vez, da forma como eu estava falando, então é isso, então, eles receberam sempre com muito ceticismo, sabe, com muita ironia, com muita, mas ao mesmo tempo, isso aqui é legal, aderiram, né, aderiram, talvez no nome da capoeira, que eu acho que eles sempre consideraram algo maior, entendeu? Com certeza. A ser defendido. E deixa eu te perguntar, é, assim, pensando que você é uma pessoa, né, que trabalha com a questão da cultura, você é um antropólogo, e como você particularmente vê esse reconhecimento da capoeira, né, bastante tardio, assim, na minha humilde opinião, assim, em termos do Estado, reconhecer a contribuição da capoeira, se a gente for pensar na trajetória da população negra nesse país, mas como você, como antropólogo, vê essa situação do reconhecimento da capoeira, essa mudança de status, né, que você tem, é, a capoeira sendo, é salvaguardada, né, então há uma preocupação com essa instituição, assim, como é que você vê isso antropologicamente falando? Eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos toda a política que instituiu, primeiro, assim, essa, a percepção da importância patrimonial de uma expressão, por exemplo, como a capoeira, porque é aquela coisa, são as expressões imateriais, né, uma dança, né, então, fica meio naturalizado aquilo, né, existem coisas tão ricas que a gente naturaliza, né, as pessoas que estão ao nosso redor, os ambulantes, o vendedor de amendoim, o pipoqueiro, né, então, pessoas que têm todo um saber ali envolvido, que estão anos fazendo aquilo, e a gente meio que naturaliza, a gente deixa de lado, né, então, eu acho assim, como antropólogo, é importante que a gente olhe uma expressão e diga, puxa, isso tem valor, poxa, vem todo estrangeiro pra cá, querer aprender isso, o que é que eles veem, né, nisso que a gente faz, isso é muito legal, então, a gente se valorizar, né, e conhecer um pouco da nossa história, e ver o que a capoeira deu ao mundo, por exemplo, os jovens que, né, pensam assim, nessa expansão, a gente consome, e a gente é consumido no mundo de hoje, o tempo todo, né, a gente consome a Nike, é consumido pela Disney, e por aí vai, e aí o que que acontece, existe uma história de um mestre, Tati, que é muito legal, ele tá num livro de entrevistas que foi organizado pelo Maurício Barros de Castro, e o Fred Abreu, que é um grande pesquisador da capoeira, que faleceu, também nos deixou, que é um livro só de entrevistas, sabe, e ele conta, ele é uma história do mestre Gelon Vieira, o mestre Gelon, ele morava, ele fez aquelas apresentações que era bem típica na época, o cara, um homem negro, capoeirista, ele fazia shows de samba, shows de cultura brasileira nas cidades da Europa, jogava um pouquinho de capoeira, tocava samba, né, e fazia aquelas apresentações folclóricas do Brasil, e um dia ele teve a oportunidade de ir pra Nova Iorque, e ali ele fez lá um, montou uma escolinha e começou a dar aula, chamando um projeto no Bronx, lá na periferia de jovens negros, e nas aulas de capoeira ele ensinou um movimento, né, que é conhecido como pião de cabeça, que é um movimento que o rapaz gira de cabeça pra baixo, né, sobre a boca cabeça, e esse movimento tá registrado, ele foi incorporado pela dança de rua, pelo hip hop, como algo, como um legado da capoeira, né, ou seja... Que no hip hop é muito popular, né, e eles usam até um paninho, né, um paninho, o capoeirista não usava paninho, mas, entendeu, pela coisa, pela performance da dança, né, o chão liso, e o paninho funciona, são as adaptações necessárias, mas foi um movimento, né, que vem dali das oficinas que o mestre Jelon dava pra jovens negros, periféricos, esses mesmos jovens que criaram o hip hop. Maravilhoso, maravilhoso. Esse legado, né, que a capoeira tem, então, por tudo isso, assim, por esse fortalecimento, por esse reconhecimento, eu acho que foi, é muito, muito bacana. Agora, sempre estar atento que o reconhecimento de um bem, ele não basta em si só, o reconhecimento de um bem, ele implica em ações de salvaguarda, e as ações de salvaguarda, elas têm que ter continuidade, né, seja o apoio ao mestre, seja, por exemplo, a garantia de espaços públicos pra realização de rodas, isso é uma coisa básica, né, a garantia de espaços públicos de segurança, de salubridade, de iluminação, pra que se realizem rodas de capoeira, um patrimônio nacional. Quando o Estado diz isso, é patrimônio, então o Estado está assumindo o compromisso com aquela expressão, né. E, assim, não fugindo da capoeira, mas, assim, você é um antropólogo que pesquisa as minorias, minorias aqui, não digo, obviamente, não digo na questão quantitativa, né, mas minorias como os indígenas, os afrodescendentes, e o que que te motivou a pesquisar esses grupos, né, o que que te levou a essas pesquisas? Então, às vezes as minorias não são minorias numericamente falando, né, são minorias em termos representativos, né, os negros, as mulheres, as pessoas trans, então a gente realmente, o termo minoria às vezes é ingrato por causa disso, mas você é uma minoria no ponto de vista da representação, e eu acho, sim, eu já pensei muito nisso, sabe, o que que me levou a fazer essa trajetória, e eu acho que foi o fato de ser filho de nordestinos, que também é uma minoria maioria, é uma minoria, minoria, né, meu pai e minha mãe se conheceram aqui, vieram do Ceará, meu pai marinheiro, minha mãe tinha, assim, não tinha ainda o segundo grau, e vieram, e se conheceram no centro da cidade, na pensão, uma coisa assim, e se enamoraram e foram, né, morar juntos em Madureira, onde eu nasci, né, eu sou de Madureira, e aí com meses ainda de idade, meu pai era marinheiro, ele foi trabalhar na base aérea naval de São Pedro da Aldeia, onde eu fui criado, eu fiz lá todo o grupo escolar, meu ginásio, fiz tudo aquilo lá em São Pedro da Aldeia, e meu pai tinha uma variante, né, depois de um certo tempo, eu já rapazinho, 12 anos, 13, e punha todo mundo dentro do carro, eu, minha mãe, meu irmão, e a gente ia para Fortaleza, para a casa, né, a terra lá dos meus pais, Fortaleza, era uma viagem que durava três dias, a gente ia, parava, dormia lá, e aí, eram aquelas férias de final de ano que você fica um mês, um mês e meio, e lá eu entendi, né, um pouco assim, daquele saudosismo dos meus pais, aquela coisa do nordestino, de ficar querendo voltar, por quê? Porque era uma coisa realmente muito, muito, muito diferente, tanto o contexto da minha mãe, que era de Fortaleza, que era um contexto urbano, onde a gente jogava bola lá de futebol de meia, a gente tomava banho de chuva, lá se fazia pipa, cafifa também, só que não fazia com bambu, eu estava acostumado a parar as varelas, lá se fazia com a palha do coco, do coqueiro, o coco tem aquela folha, né, você tirava a parte verde, ficava só com aquela parte vinha, e dali você, era uma coisa muito mais sensível, muito mais flexível, mas era com isso que eles faziam, ou seja, eles faziam a mesma coisa que eu fazia, só que de um jeito diferente, olha só, o jogo de botão, jogava com galalite, ou vidro de relógio, eles jogavam com algo, já uma quenga de coco, quenga de coco, a casca de coco, que você polia na calçada, depois polia com a lixa, depois botava cera de carnaúba, e ele girava como outro qualquer, no botão, então eu fiquei pensando, foram várias idas ao Nordeste, isso sem contar no interior, lá no meu pai, mas não era assim, um Nordeste de elite, era um Nordeste, ruts, não sei o que, banho de chuva, bola de futebol de meia, aí eu tinha um tio, que vendia caldo de cana na feira, era uma delícia, eu ficava o dia inteiro com ele, na feira, ou seja, aquilo tudo me marcou, entendeu, e sobretudo, me marcou a percepção, de que eu e meus pais, ainda que eu tivesse morado, em São Pedro da Aldeia, a gente tinha outras referências culturais, que não eram aquelas ali, ao nosso redor, entende, então isso me fez fazer, esse exercício de deslocamento, e que eu acho que no final da minha trajetória, me fez pesquisar essas coisas, não necessariamente minorias, mas formas diferentes de fazer as coisas, de dar seu jeito, e isso é muito rico, até hoje eu gosto muito de fazer isso, tenho um grande prazer, sabe, você já era um antropólogo de criança, dessas observações, do ser humano ter respostas semelhantes, em culturas diversas, isso eu acho muito interessante, mas aí, se você me permitir fazer um a parte, só para poder contextualizar uma pergunta, que é uma coisa que tem, uma questão que tem pairado na minha mente, que pensando, as pessoas que trabalham com determinados grupos étnicos, é o tal do lugar de fala, que obviamente é uma reivindicação extremamente legítima, mas às vezes me preocupa a maneira, a forma como essa reivindicação tem acontecido, só para contextualizar, a gente viu há pouco tempo, o exemplo de uma colega sua, de um colega, por ser antropóloga também, e historiadora, que ao fazer uma análise do novo filme da Beyoncé, que fala sobre referências africanas, ela fez colocações infelizes, falando que a Beyoncé tem que aprender, ou a Beyoncé errou ao glamorizar a África, essas questões todas, que muita gente comentou a questão do lugar de fala, e particularmente me chocou a forma como foi feita as colocações da antropóloga, porque não era uma pessoa leiga, é uma pessoa que reconhecidamente é uma referência na pesquisa e no estudo de teorias raciais, das questões raciais no Brasil, então assim, acho que havia esse agravante, que seria talvez uma pessoa que não se esperasse um determinado, uma determinada fala, mas por outro lado, as pessoas que questionaram, falando que mesmo ela sendo uma especialista, o lugar de fala dela, enquanto uma mulher branca, é questionar e classificar a leitura que uma mulher negra faz da sua própria cultura negra, sua cultura de origem afro, de cultura africana, seria uma questão a ser discutida, que não deveria ser feita dessa maneira, que acho uma questão extremamente importante fazer essas reflexões. Mas as pessoas acharam que houve um certo menosprezo, até porque houve toda uma pesquisa para se fazer o filme, e as várias referências que aparecem no filme. E por outro lado, você também me liga uma outra questão, antes de fazer a pergunta em si, que é o tal do racismo estrutural, que está em voga, que está sendo debatido, mas me preocupa também a forma como pessoas que estão sendo apontadas de terem atitudes racistas, utilizarem a expressão racismo estrutural meio que como uma desculpa, meio que sendo vítima do racismo estrutural. Vou explicar um pouco melhor. Eu entendo que seria meio que um equívoco de interpretação daquilo que o professor Silvio de Almeida, até antes dele, o Abdias Nascimento, propõe enquanto racismo estrutural. E eu acho algo que é preocupante a apropriação que está se fazendo de uma ideia distorcida, fazendo uma outra comparação, aquilo que o sociólogo Gessé de Souza fala, quando ele analisa a elite brasileira, que a elite culpabiliza o Estado como o fruto de todo o mal, como se o Estado e a sociedade não conversassem, se não houvesse uma associação entre Estado e sociedade. E pegando sobre essa questão do tal racismo estrutural, e às vezes até brinco com os meus alunos, ainda falando dessa questão do Estado ser o fruto de todo o mal, que a gente fala na sociedade brasileira, que os políticos são corruptos, não sei o que, eu falo nos meus alunos, mas os políticos não são extraterrestres, eles vêm da nossa sociedade, e estão na nossa sociedade. Mas assim, por fim, então quando eu vejo esses discursos em relação ao tal do racismo estrutural, aí eu fico me perguntando que a aceitação, não sei se aceitação seria a melhor palavra, mas a veiculação que está se fazendo, vou falar do Silvio de Almeida, porque é o que está mais em evidência, quando eu ligo uma televisão e vejo ele em vários programas globais, aí eu fico me perguntando, se essa veiculação desse debate que vem se fazendo do racismo estrutural, que é importantíssimo, é realmente fruto de uma conscientização da importância do debate, ou se esse discurso distorcido, não exatamente do que o professor está dizendo, está servindo também para uma sociedade reconhecidamente racista, não discutir o que deve ser discutido, que é o combate efetivo do racismo, e tipo, pegando uma expressão que se encaixa, tipo, ah, o racismo é estrutural, como se o racismo fosse uma coisa inerente do ser humano, que não tem como você evitar quase, então assim, eu não sou racismo, eu sou uma vítima do racismo estrutural, e meio que a sociedade se acomode, ou continue se acomodando em berço esplêndido, e não leve a discussão para o nível e ver o que realmente deve ser feito. Mas dito tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque uma preocupação que eu estou tendo com essa questão de lugar de fala, essa questão toda, é, assim, será, e é uma dúvida que eu tenho, e te pergunto isso, porque você é uma pessoa que estuda, que pesquisa a questão dos indígenas, dos afrodescendentes, se essa, a forma como a questão do lugar de fala está sendo posta, isso pode acabar fazendo com que haja um afastamento de pesquisadores, né, lidos pela sociedade como brancos, ou talvez, melhor dizendo, não negros, das questões, é, que são importantes para os negros, como no caso de você ter feito o inventário da capoeira, ou vários outros autores, vários outros pesquisadores, que trabalham com o tema. Então, sim, será que essa cobrança a respeito do lugar de fala pode afastar aliados não negros, ou aliados tidos como brancos, que são importantes para o debate, né, e eu queria que você, né, dentro do seu olhar antropológico, como uma pessoa vista, como muitos, como branco, enxerga isso, você acha que essa questão do lugar de fala pode afastar aliados importantes para o debate da afrodescendência? É uma ótima pergunta, né? Na verdade, eu até expandiria um pouquinho, porque o lugar de fala e o próprio livro do Silvio Almeida e o livro do Rodney Williams, né, sobre a apropriação cultural, todos estão na coleção, né, da Djamila Ribeiro, que é do Feminismos Plurais, né? Então, são livros que estão tendo uma grande repercussão, uma grande acolhida e, inclusive, assim, eu diria, assim, que o meu grande, minha grande batalha hoje não é propriamente no campo da pesquisa. Eu faço pesquisa eventualmente, mas agora com a pandemia a gente fica, né, mais restrito, mas sim no exercício docente, né, porque era sala de aula, hoje nós temos o espaço virtual, mas as aulas continuam, dou uma aula no mestrado, dou duas aulas na graduação, no transcurso de ferência, e essas questões todas, hoje, a UF, né, a gente tem, eu tenho uma universidade que eu me orgulho de dizer que hoje ela está mais preta, ela é mais periférica, ela tem alunos trans, eu todo semestre eu tenho, ou seja, é uma universidade que se transformou em 15 anos, eu percebo isso com muita clareza. E tenho muito orgulho de discutir essas pautas todas, eu particularmente faço parte de um programa de pós-graduação que tem cota para trans, tem cota para negro, para índio, para estrangeiros, e apoia absolutamente todas essas demandas. Agora, existe um campo que é a arena política, né, e existe um campo que é a produção de conhecimento. Lógico que a gente sabe que a ciência, ela não é a política, né, que os saberes são forjados dentro de sistemas, né, e os sistemas têm aí as suas estruturas de dominação, a gente sabe de tudo isso. Só que chega um momento, Tati, que a gente percebe que esses campos, eles começam a criar um certo atrito. O campo da militância e o campo da produção de conhecimento entendido, entendido no sentido vasto da coisa, né, entendido no sentido, vamos dizer, dialógico, né, de você querer saber do outro, de você querer conversar. O problema do lugar de fala, eu no início eu tinha um certo, mas eu fiquei mais tranquilo, depois que eu tive a chance de mediar um bate-papo, eu e o Ailton Krenak, aquele cara que é indígena, né, que escreveu, é, bom, é, pra evitar a queda do céu, né, a queda do céu, e ele escreveu vários livros, mas esse é o último dele que tá sendo mais repetido, e a gente fez isso lá no centro de Aço, um público bastante grande e tudo mais, e um jovem negro foi ao microfone e colocou pra ele essa questão, o que que ele achava da ideia do lugar de fala, ele falou, olha, eu tenho algumas, né, alguns cenões, ele falou, qual é? Eu não, dá a impressão de que as pessoas falam, falam, e o outro só escuta, né, isso foi o Ailton Krenak, e eu te digo mais, o Tati, se foi essa configuração, mesmo assim, eu não desanimaria, né, dentro do meu trabalho de pesquisa, por quê? Porque eu assumo de uma forma muito confortável esse lugar de escuta, talvez até pela minha formação em psicologia, né, cheguei a fazer um ano de psicanálise, a própria antropologia, ela implica numa escuta muito grande, né, então eu não tenho nenhum problema em ocupar um lugar de escuta, né, não tem o menor problema, agora, sim, o, vamos dizer, o movimento como um todo, e aí o movimento negro, o movimento indígena, ele, talvez, ele em algum momento tenha que pensar se isso virar, né, ou não, atrair ou afastar pesquisadores, eu acho que essa é uma, é uma pauta, né, que vai ser discutida, eu acho, só finalizando, que a ideia do racismo estrutural, ela deve ser entendida não como a estrutura das pessoas, da sua subjetividade, não estruturalmente como o que iria o Lacan, ou seja lá quem for, mas é a estrutura da sociedade, o racismo é estrutural porque ele está embutido nas estruturas de poder da nossa sociedade, agora, isso não quer dizer que ele não possa ser transformado, né, porque aí tem os nossos historiadores, a quem a gente deve a lição de que muitas vezes o evento, ele pode transformar a estrutura, né, eventos, né, atores, eles podem transformar as estruturas, e aí a gente depende das estratégias que a gente vai se valer para isso, essa é um pouco a minha visão, sabe, agora se vai dar certo ou não, que estratégias a gente escolhe, isso depende muito mais de uma coletividade, né, e assim, as pessoas que eu tenho ouvido, assim, né, os pesquisadores, as pessoas, né, que trabalham com temáticas, assim, vão nessa mesma linha que você está dizendo, né, há pouco tempo eu conversei com o Júlio César, fiz essa mesma pergunta para ele, que é um historiador negro, que ele colocou uma outra preocupação também, né, dos negros ficarem presos a um nicho, tipo, ah, você é negro, você só vai falar sobre a questão afrodescendente, você só pode falar sobre escravidão, ele, por exemplo, que é doutor em história da ciência, por ele ser negro, muitas vezes, as pessoas não associam com o fato dele falar sobre, de Einstein, de falar da ciência, eu acho que é um outro, uma questão que é muito delicada, né, muito sutil, assim, é uma linha muito tênue, eu acho que desse discurso que é válido, essa reivindicação é válida, mas eu acho que a forma como ela pode ser apropriada pode ser muito perigosa, mas, assim, e falando ainda, né, sobre essa questão da sua presença na live, porque é interessante que todos, né, de todos, são nove lives, você é o único que muitos classificariam como branco, né, ou como você disse, né, que os capoeiristas classificaram como negros, ou talvez falando não preto, né, não sei, mas, assim, pela sociedade, de modo geral, você poderia ser classificado como não preto, né, uma figura não preta no meio de uma live com vários negros, e muitos poderiam chamar até de uma cota racial reversa, né, fazendo um trocadilho com o absurdo do racismo reverso, mas, assim, e a sua presença eu acho fundamental, sabe, porque justamente para isso, né, para alertar da importância de alianças, né, eu não sou especialista na questão norte-americana, mas eu acho que a gente, nós brasileiros, a gente rebate, né, olha muito para a questão dos Estados Unidos, para a questão racial, e eu vejo muito disso, né, pensando a questão de líderes como Martin Luther King, ou Malcolm X, que, obviamente, eles têm uma certa aliança com os brancos, né, desde a questão de serem entrevistados por entrevistadores brancos, veiculados em canais que eram de uma elite branca, e que dá uma visibilidade, né, não que eles precisassem disso para legitimar aquilo que eles estavam dizendo, mas, obviamente, dá uma visibilidade maior para aquele discurso, né, e, de certa forma, eterniza também aquele discurso. Eu estou lembrando do Bob Dylan e da questão do Hurricane, aquele cara que foi um boxeador, né, e que foi preso injustamente por conta de um assassinato que ele jamais cometeu, e ele compôs aquela música linda, Hurricane, em homenagem àquele cara, ou seja, o Bob Dylan é um branco, um cara do lado da música, né, e eu acho que teve uma importância incrível, essa, né, essa sensibilidade artística, ele ir olhar, e o próprio Hurricane falou que ele foi visitar na cadeia, e olhou para ele, falou, ele não me fez as perguntas que qualquer um faz, se eu era culpado ou não, ele queria mais, ele queria, ou seja, esse encontro, né, sim, sim, há um tempo atrás eu vi, me perdoem se eu falo alguma coisa errada, mas assim, eu vi uma situação da Marilyn Monroe pedindo para um dono de uma casa grande, de espetáculo, contratar, se não me engano, a ela, Fitzgerald, e ela se comprometeu a Marilyn Monroe de ir a todos os shows, né, os shows, né, assim, e isso, obviamente, o dono da casa fechou, e a partir dali, ela nunca mais cantou num lugar tão pequeno, então, acho que essas alianças, nós negros não podemos perder, mas acho que... assim como não pode perder as alianças dos negros pelos negros, né, porque eu estou lembrando agora que uma época os filhos de Gandhi da Bahia, eles estavam bastante em crise, eles estavam prestes a acabar, e o Gil resolveu sair no Filhos de Gandhi, e de repente o Filhos de Gandhi cresce, vira um fenômeno, ou seja, né, um agente, um mediador, muitas vezes ele pode reverter uma situação, né, sim, você falou a respeito da Nike, né, que você usou como exemplo, que a gente é consumido, e a gente consome e é consumido, aí me fez me lembrar que a Nike, ela tem um tipo de tênis, que são os Jordans, né, que, assim, os afro-americanos, né, fazem às vezes fila quando era, na época, né, que o Michael Jordan, que o jogador de basquete ainda estava na ativa, faziam fila para comprar um Jordan novo, e, assim, se a gente for pensar, a Nike é de uma empresa branca, né, o designer que atendia, né, os pedidos do Jordan para poder melhorar o tênis, era um designer branco, acho que é o Tinker, Hatchfield, alguma coisa assim o nome dele, e me fez lembrar que, hoje em dia, se você, aí as pessoas me falam assim, ah, mas a Nike estava se aproveitando o black money, né, do dinheiro dos negros, sim, mas, por exemplo, se você vai na Nike, né, eu tive a oportunidade de ir na Nike Town, em Manhattan, em Nova York, que é uma loja gigantesca de seis andares, e foi o local onde eu mais vi negros trabalhando, eu arriscaria dizer que era de 90% a 85% das pessoas que estavam trabalhando ali eram negras, então, assim, eu acho que é uma guia de duas mãos, né, você tem, obviamente, a Nike se, né, se, utilizando a figura do Michael Jordan, jogador negro, trazendo esse consumidor negro, mas, enquanto a partida também dá emprego para a população negra, obviamente, o ideal seria os negros terem, né, uma loja como a Nike, né, e eles mesmo dirigirem seus negócios, mas eu acho que é importante demais, assim, essa aliança, é, é, eu queria só comentar essa coisa do branco, porque é muito interessante, é, é, a gente naturaliza, né, é, o próprio Silvio Almeida, aí, nesse livro, né, que você falou, ele fala que ele só, só percebeu o dilema racial com clareza depois de grande, já, depois na universidade, tudo mais, aí imagina o branco, né, que vive naturalizado, nesse sistema que, bem ou mal, é conveniente para você, e tudo mais, lógico, toda a minha formação começou a me fazer sensível, mas não, 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 não houve lugar em que eu vi isso com mais clareza do que lá na África, nessas duas vezes que eu fui, isso foi muito legal, que é como se você pôs, pôs, um espelho na sua frente, né, e por quê? Porque era um lugar, pessoas incríveis, lindas, assim, maravilhosas, eu, sabe, quem sabe um dia eu vou morar lá, e aí eu te digo o seguinte, que lá eu vi pela primeira vez o que ia ser branco, branco mesmo, branco, mas sem essa coisa do branco, superior, e foi um branco, uma vez a gente, estava eu e o Júlio Tavares, que é um antropólogo negro da UF, e a gente estava indo entrevistar uma espécie de sacerdote do Jambi, que é a religião vernacular, lá tem muitas bananas e muito mosquito, tem as coisas de palafita, e o Júlio foi na frente com o nosso informante, pelo meio do bananal e tudo mais, já estava entardecendo, tinha uma palafita e um garotinho, garotinho, até fortinho, lá em cima, olhou para mim, eu sozinho, no meio do bananal, e ele olhou, aí ele falou, ele não se conteve, ele fala em português, né, o que esse homem branco e gordo está fazendo aqui? O branco nem me ofendeu muito, mas o gordo foi triste, eu estava amargonhinho naquela, bem gordo, mas por que eu percebi isso, Tati? Porque no aeroporto, nos lugares, eu via negros empoderados, negros que falavam num tom acima, entendeu? Estavam na sua terra, pá, 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 isso para mim foi um aprendizado, sabe? Eu falei, opa, né, tem algo diferente aqui, né, que o próprio Júlio fala em uma espécie de racismo cognitivo, né, a gente é moldado naquele sistema que parece que é normal, mas não é normal, então lá eu vi algo diferente, eu vi um cara empoderado, falando grosso, em qualquer situação, depende, né, ele era mais nervoso, podia ser, mas quantos tempos nervosos a gente não tolera, né, quantos portugueses, donos de padaria, a gente já não, né, não tolera, porque dava no mal de hora, o cara é branco, é negro, nervoso, empoderado, e tá no seu país, dá licença, né, então isso tudo, foi legal, mas um detalhe, uma vez eu tava numa feira, você sabe, antropólogo, gosto dessas coisas, feira, não sei o que, eu fui sozinha, não vai sozinha, não fui sozinha, uma moça, uma moça, uma senhora, né, ela chupando uma manga, olhou o que eu tava fazendo, pegou assim, jogou o caroço, no bar, e ficou assim, o que você tá fazendo aqui? E são coisas que você, mais lógico, né, que você vive isso, não é de uma forma estrutural, então eu acho que isso é que faz a diferença, não é algo como pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que aquela representação, ela se internaliza, não, uma coisa que aconteceu uma vez na vida, me jogaram um caroço de manga, mas imagina se me jogaram todo dia um caroço de manga, quando eu fui comprar o pão, não sei o que, aí a gente já tá falando de algo mais estrutural, não é verdade? E isso tem que ser mudado, isso deve ser mudado. Eu acho interessante, assim, você falar sobre você enquanto branco na África, eu já vi alguns relatos, de pessoas negras se descobrirem negras, no sentido do racismo, quando vêm para o Brasil, porque lá são todos seres humanos normais, estamos falando a mesma língua, estamos, e aqui, essa questão de você ser apontada enquanto negro, ela muda um pouco de figura. Mas assim, continuando, em relação a você enquanto pesquisador, pesquisador, do seu, de indígenas, de afro-ascendentes, eu queria saber, assim, que há muito tempo, a gente tem uma questão de hierarquização das culturas, mesmo que antropologicamente falando, não é correto, mas há essa hierarquização. Hoje em dia você ainda sente essa questão dessa hierarquização, o Brasil ainda muito voltado para a questão europeia, eurocentrismo, essas referências de colocar no sentido, tanto as tradições culturais indígenas e africanas, num patamar inferior, assim, como é que você vê essa questão do tratamento das culturas? Então, eu acho que isso já foi mais sério, mais grave, assim, nas enciclopédias, até nos animes da vida, nas histórias da arte, você sempre encontrava a arte rupestre indígena e a arte negra como uma espécie de pré-história das artes, né? E como se hoje não existissem mais. E hoje a cena mudou, mudou absolutamente. Hoje você tem indígenas fazendo arte contemporânea, você tem, lógico, você tem processos de folclorização, tem, mas muitas vezes esses processos de folclorização, eles estão muito ligados a uma espécie de indústria do turismo, né? O turista é aquele que quer algo mais superficial, né? Algo que não te tire da sua bolha, né? Então tudo isso é um casamento, né? Você tem grupos de jovens capoeiristas que vão num saguão de um hotel de luxo pra fazer performance aéreas e pra passarem o chapéu, mas não é o que a gente deseja, né? Não é o que a gente deseja um grupo de samba, de valor, ficar angariando moeda entre as mesas de bar, né? A gente realmente quer que essas expressões sejam valorizadas de fato. Mas eu destacaria, assim, coisas que indicam, né? A gente estava falando de evento estrutura, que as coisas estão mudando. A gente tem o Museu Afro-Brasileiro, em São Paulo, que é dirigido pelo Emanuel Araújo, né? E ele é um cara, assim, fantástico. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Tem uma sensibilidade, um bom gosto, e que traz, né, todas as artes, as expressões do negro de uma forma contemporânea, sem... sem folclorização, né? sem grandes... estereótipos, estereótipos, exatamente, estereótipos. Porque o que a gente vê muito são estereótipos, né? Até mesmo na cinematografia, em tudo isso, às vezes a gente vai ver um filme e vai ver muitos estereótipos do que é ser negro, né? Não sei o que é ser indígena. Um exemplo bacana, por exemplo, tem um artista contemporâneo, indígena, chamado Denilson Banil, Denilson Banilá. E ele, ele... a gente fez uma exposição dele, primeiro individual, lá no Centro de Arte, depois ele se juntou em um coletivo de artistas, e que é uma série de artistas que fazem arte contemporânea. Muitas vezes, assim, com os... assim, a iconografia dos seus, né? das suas nações, das suas culturas, mas dentro de um tratamento contemporâneo. E o Denilson, junto com uma outra, né, indígena do Pinambá, eles têm um projeto de uma rádio indígena, a rádio Iandê, que é uma rádio super conhecida e que o pessoal acessa, e estava me ensinando, né? Aquela só, a gente tem que aprender, ouvir e aprender. Eu falei, o que que toca nessa rádio? Ele falou, não toca música tradicional indígena. Falei, ah, não? Porque os índios hoje, eles gostam de rap, eles gostam de reggae, eles gostam de rock. E nós temos o nosso rock, nós temos o nosso reggae, nós temos... Então, eles começam, eles fazem música, né, indígena, mas só que em outros gêneros, né, de linguagem. Aham, aham. Tem um grupo muito legal, que é um grupo de índios guarani, lá de Mato Grosso do Sul, que é o MC Brow. MC Brow, são jovens guarani fazendo rima em guarani, né? E dentro de uma linguagem do rap, falando da terra, falando dos problemas, né? Então, eu já até me perdi, eu acho, na pergunta. Não, a gente estava falando sobre essa questão, né, da hierarquização das culturas, né? É, mas isso a gente sabe que ainda existe. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu trabalhei no Museu Janete Costa de Arte Popular, aqui, durante um tempo, e fizemos algumas exposições. Teve uma época que o museu ficou vazio, porque já tinha ido uma exposição embora, e a outra não havia chegado. E eu tinha contato ainda com o Mestre Carlão, através de um coletivo de capoeiris, chamado Cabula Rio, e que se reuniam todo sábado no Valongo, né, faziam uma roda no Valongo, no sentido de trazer aquela memória. E ele topou fazer um evento no Janete Costa, o museu estava vazio, e a gente adesivou uma roda amarela no espaço principal do museu. Era uma convocação para que as pessoas fossem jogar dentro do museu. Foi uma coisa linda. Quem esteve lá para abrir esse evento, esse programa, era Programa Roda no Museu. Foi o próprio Amir Haddad, né, e foi uma série de mestres, e ficou uma coisa tão, assim, tão bonita, né, tão inclusiva e tudo mais, que a gente deixou rolar e ficou um tempo, ficou um tempo. Para decorar, nós fizemos, assim, uma instalação com berimbals, berimbals, cachixi, toda a indumentária da capoeira, até com muita ajuda do Mestre Dois Cruzeiros. E aí, o que aconteceu? Tempos depois, eu tive a recepção, né, do ponto de vista, assim, dos frequentadores. É, porque aquela época que tinha aqueles berimbals, eu não gostava muito daquilo, né. Não, porque Janete Costa, ela tinha um olhar diferente. É, tinha um olhar, me desculpe os seguidores da Janete que estão acompanhando essa live, mas tinha um olhar erudido sobre a arte popular. É válido, ok. Mas ainda é a mesma operação. É o olhar sensível, né, especializado, reconhecendo, ah, esse tem valor, esse daqui tem potencial. Então, é uma coisa, assim, de uma hierarquia que está ali, né, em vista de uma forma muito clara. Às vezes você não concorda, às vezes você acha, assim, mas não é você que tem que achar, né. São as pessoas que têm que protagonizar as suas próprias produções, sem ter um olhar, um dedo, né, de um Midas ou de uma pessoa. Um aval, né. É, o aval, né, e nada disso. E aí você chega num ponto, assim, de uma outra inquietação minha, a respeito, né, dessa questão do intelectual, do acadêmico, que muitas vezes, né, dá esses, né, ou a sociedade espera esse aval do acadêmico, que eu nunca vi, assim, exatamente em você, assim, eu não sei se isso é exatamente uma coisa das artes, né, que o artista tem uma sensibilidade, né, mas, é, às vezes eu percebo, principalmente na área de história, né, que é a área onde eu estou mais ligada, apesar de não estar na academia, mas uma certa, um certo afastamento do acadêmico, né, do intelectual, um certo encastelamento desse intelectual, que, é, por vezes parece que aumenta a distância entre o povo, né, a linguagem mais popular, ou o senso comum, e aquilo que é debatido dentro da academia, né, e que eu acho que, às vezes, provoca, nesse afastamento, um espaço que pode ser perigosamente preenchido por outros discursos, né, um discurso que vem da mídia, ou das redes sociais, ou das fake news, e eu queria saber, assim, como é que você vê isso, né, se você percebe esse encastelamento do acadêmico, do professor universitário, dos intelectuais, de uma maneira geral, como é que você, estando na academia, como é que você lê essa questão entre o discurso acadêmico e o senso comum, o posicionamento das pessoas mais leigas? É, assim, eu sou um otimista incorrigível, né, eu acho, assim, existe esse afastamento, ele é tradicional, ele se dá, ele é visível, ele é uma coisa que você sabe que existe mesmo, um certo distanciamento, né, dos especialistas, das especialistas, em relação à vida comum, os homens comuns, né, as pessoas comuns. Por outro lado, eu vejo também indicativos de mudança, né, a valorização dos saberes das pessoas, você vê, assim, pessoas como Lía de Itamaracá, né, ganhando títulos, ganhando títulos de doutor honoris causas, também, né, pessoas, e quando você vê, por exemplo, a iniciativa do professor José Jorge de Carvalho, o Encontro dos Saberes, que é uma espécie de movimento na universidade, para dar voz aos mestres, às mestres da cultura popular, dando protagonismo, né, agora você tem, eu acho que, universidade já abrindo essa possibilidade, né, desses mestres serem reconhecidos pelo seu saber e tudo mais, então, eu vejo algumas mudanças, sabe, eu vejo, por exemplo, a Sandra Benítez, que é uma índia guarani, indígena guarani, ela fez mestrado no Museu Nacional, e hoje assume a curadoria do Museu de Arte em São Paulo, sabe, eu vejo pessoas, por exemplo, agora há pouco tempo, eu soube que o meu xarau, o Alacilino da Maré, foi chamado para dar uma palestra na Escola Brasileira de Psicanálise, então, está começando a haver certos desencastelamentos, entende, e eu acho que é nessas fissuras que a gente tem que entrar, sem dúvida, entende. E assim, a gente já se dirigindo para o final da nossa conversa, aqui da nossa live, uma pergunta que eu tenho feito a várias pessoas, né, que vem conversando, ah, antes de ter a gente para o final, minha mãe com as perguntinhas dela aqui, ela me entregou umas perguntas, que ela queria que você, na sua ótica, falasse se a capoeira você entende como dança ou como jogo, que tem pessoas que chamam de dança, tem pessoas que chamam de jogo, tem pessoas que chamam de arte marcial, assim, na sua percepção, né, de uma pessoa que tem contato com o mundo da capoeira, uma pergunta é diretamente, não vem da maneira tradicional, não vem pela internet. Qual é o nome dela, Tati? Minha mãe é Eliane. Eliane, eu não sei se eu vou responder certo a dona Eliane, eu acho assim, a capoeira é tudo isso, é música, é jogo, é luta, é dança, eu definiria a capoeira, na minha percepção, como um grande psicodrama, um grande psicodrama. Psicodrama é aquela técnica, né, terapêutica, eu acho que hoje se chama de constelação, alguma coisa assim. Bom, foi uma técnica desenvolvida por um psicólogo chamado Moreno, em que ele fazia o seguinte, ele usava o teatro, né, para resolução de problemas traumáticos, psicológicos, e tudo mais. Então, tem sempre um mediador, um diretor, tem os coadjuvantes, as pessoas representam papéis, e vivem cenas, e saem dali, sabe, melhoradas, não sei o que. Então, eu acho que a capoeira tem esse lugar de um psicodrama, onde entra teatro, entra música, entra percussão, entra jogo de corpo, né, entra toda uma sabedoria, e que é conduzido pelo mestre, o mestre é que tem esse saber, né, ele que sabe temperar, roda, é o grande diretor, ele pode puxar um corrido, que tem a ver com algo, que pode puxar uma ladainha, ele pode interromper o jogo, né, com a batida do berimbau, né, batendo seguidamente, ele interrompe, se o jogo estiver muito alto, ele pode subir o jogo, se o jogo está muito baixo, ou seja, a roda, ela tem vida própria, né, ela tem uma organicidade, ela tem, e isso é muito legal, assim, isso é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. E, nos dirigindo, né, para a parte final da nossa live, né, uma pergunta que eu fiz para as pessoas que vieram aqui generosamente, né, compartilhar os seus saberes, é, em relação a, porque nesse momento de pandemia, eu falo isso repetidamente, mas é um momento muito peculiar para a educação, principalmente a educação básica, né, que eu vejo, é, é o distanciamento dos professores da escola, os alunos distantes da escola, essa relação professor-aluno que acho que é muito importante, né, para a questão da educação das crianças, dos adolescentes. Então, assim, eu tenho perguntado muito aos convidados sobre a trajetória da pessoa, né, das escolhas educacionais, das escolhas profissionais, e, assim, fazendo uma certa provocação, né, mas no bom sentido, assim, no seu caso, né, você olhando para a sua trajetória, para as suas escolhas, para a sua, para o, né, tanto em termos de educação, quanto profissionais, do, como é que você vê o menino Wallace, né, as escolhas que o menino Wallace fez para se transformar no pós-doutor Wallace, professor universitário Wallace, você entende, é, como você percebe essas suas escolhas, se elas, de certa forma, foram afetadas pelo chamado privilégio branco, assim, você tem essa leitura? É, eu, é muito legal você me perguntar isso, e essa já é a segunda vez que me faz lembrar essa história, a primeira, quando a Roberta Martins, que trabalha na Secretaria de Cultura daqui, de Niterói, ela me, estava fazendo uma pesquisa com gestores, e ex-gestores, e ela perguntava qual era a cor, né, como se autodeclarava, e eu lembrei o seguinte, tá, a minha primeira carteira de, de, de identidade, ela foi tirada em São Pedro da Aldeia, como eu disse, eu fui criado lá, meu pai era da Marinha, e na época, teve uma espécie, um mutirão para tirar a carteira de todo mundo, e a Marinha sempre teve uma identidade à parte, igual o Félix Pacheco, né, as Forças Armadas emitem, e havia uma recomendação para que todos os militares fizessem a carteira dos seus filhos, para que pudesse, né, ter sua identidade, e lá fui eu, eu me lembro que era um janeiro, né, eu vivia na Lagoa, vivia queimado, né, pegando sol, os cabelinhos, né, enroladinhos, e tudo mais, e fui lá, tirar foto da minha carteira, até que veio minha carteira bacana, minha carteira de identidade, estava assim, cor, pardo, eu nunca esqueci disso, eu falei, ué, eu não sou branco, eu sou pardo, e guardei aquilo, o resto, até que mais tarde, quando eu fui tirar já adulto, já não veio mais pardo, já veio branco, eu só li, ai, eu lembrei daquela autora, né, Lilian Schwarzman, viu, pode empretecer ou embranquecer, né, dependendo da sua trajetória, então, é como se eu tivesse dentro da minha trajetória, embranquecido, né, hoje, talvez, eu não fosse confundido, né, com, não é verdade? verdade, então, é, 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 mas eu me lembro que naquela época não havia cota pra pardo, não havia essa discussão do pardo, não, não havia, simplesmente ele olhou, chamou o moreninho e botou pardo, né, e eu fui acompanhando aquilo e tudo mais, agora, é o que eu te disse, eu, hoje, como se diz, né, no jargão, não basta ser racista, né, você tem que combater o racismo, hoje, eu me chamo o tempo todo a essa consciência, entendeu, Tati, que não é, não é fácil, não é um exercício fácil, e você o tempo todo lembrar dos privilégios que você teve, a despeito das dificuldades, a minha vida não foi fácil, privilégio, eu diria, privilégio mesmo, tem aqueles brancos lá de Copacabana e do Leblon que estudaram comigo no Museu Nacional, né, fazer um cursinho desde cedo, viajar, não sei o que, esses são os privilegiados, mas eu também estaria sendo, né, enganoso, eu também tive meus privilégios, eu também tive, os meus, né, favorecimentos, seja eles que eu tenha me dado conta ou não, né, ou seja, meio que fechando essa reflexão, eu diria assim, hoje em dia, pra gente não ser racista, pra não ser, é, macho, né, alfa, essa coisa toda, a gente, é uma luta diária, é uma luta diária, como diz o Marcelo D2, é que diz isso, né, pra não ser um macho babaca, eu luto todos os dias, e é um pouco isso, né, a nossa luta é diária, né, não tem essa. E assim, meio que você já respondeu, mas só pra gente encerrar, o que que, né, apesar da classificação da, né, étnica racial no Brasil, ser uma alta declaração, mas eu digo isso, porque muitos, né, te leriam como a sua outra carteira de identidade, como não negro, né, como um homem branco, e pra você, o que que é ser um homem não preto, talvez melhor dizendo, né, no Brasil em 2020? Olha, é um homem que tem que ficar ligado, né, eu, 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 eu percebo isso, eu, por exemplo, com meus alunos, eu disse pra você, minha batalha maior é na sala de aula, assim, antes que as pessoas me escutem, ou mesmo que leiam os autores que eu estou indicando, eles me veem como um branco hétero, né, e logo favorecido, então a gente tem que ter muita, muita calma nessa hora, né, entender que, que são processos de transformação, que a gente está vivendo, e ficar consciente disso, né, eu acho que é isso, eu não sei que, que receita dá não, mas tem que, tem que estar, tem que estar tranquilo, né, Tati, tem que estar tranquilo, sabendo o que você está fazendo, com amor no coração, né, porque, de outro jeito, não dá não, Wallace, sim, só tenho ali a agradecer, uma delícia conversar com você, sim, igualmente, eu estou muito feliz, a gente poder ter, né, tido essa conversa, é, é um projeto que eu queria há muito tempo, né, levar pessoas como você, pessoas com reflexões, com sensibilidade, para, para os meus alunos, né, poderem ver, é, pessoas que estão atuando na, na sociedade, que estão formando profissionais, né, que você está dentro da, da universidade, é uma pessoa tão, é, é, desperta para o que está acontecendo, então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, eu acho que você seria a pessoa ideal para essa conversa, né, que entenderia as minhas inquietações, as provocações, né, uma pessoa com uma mente aberta, uma pessoa, que tem essa, essa sensibilidade, né, para as questões, é, mais uma vez, das minorias, dos afrodescendentes, para essa discussão que as lives estão se propondo, assim, então, assim, eu agradeço do fundo do coração pela sua generosidade, pela sua partilha, por você compartilhar as suas reflexões. Muito honrado, eu que agradeço, vou continuar aí vendo o canal. Assim, amanhã é a última, né, um período de quase três semanas, a gente fecha, mas, eu acho que, é importante a juventude ouvir, né, pessoas como você, refletir sobre questões, né, ver várias perspectivas, né, do mesmo assunto, então, assim, muito, muito obrigada, estou muito feliz por estar conversando com você, há muito tempo que a gente não se falava, e essa oportunidade, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Tá, joia. Um beijo para a Dona Eliane, 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 ela está aqui botando um joinha aqui. Eu quero agradecer também as pessoas que assistiram aqui, lembrando que amanhã a gente volta para as oito horas, né, com a psicóloga que está aqui também, a Roberta, está assistindo a gente, para falar sobre a importância da psicologia para as vidas negras, e, assim, muito obrigada, agradeço a todos, agradeço a você, o Wallace, fechando por aqui, e espero a gente ter outras oportunidades para trazer essas reflexões aqui. Teremos, se Deus quiser. Amém, obrigada, tchau, tchau, gente, até amanhã. Tchau,